Então, gente, ó, Verde e Marte é uma atração interplanetária. Vem aí, Marte amo! Vem aí, Marte amo! Meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer é você nem pensar E quando eu tentar De um coraçãozinho Ah, isso não vem de agora, não. Isso aí começou lá em 1984, 85. João Mineiro Marciano estava estourado nesse Brasil, né? Todo mundo cantando as músicas deles. E eu cantava na noite de Londrina, nessa época. E por ter uma aparência física meio parecida com o Marciano, Cabelão igual dele, e a voz também um pouco parecida. As pessoas me chamavam de Marciano de Londrina. Marinha, ontem chorei de saudade Redendo a cara, sentindo o perfume Tendo mais que fazer, com essa dor, invadir Aí depois da separação da dupla, né? Ele continuou cantando sozinho. E eu me encontrei com ele umas duas ou três vezes por esse Brasil afora aí. Aliás, eu tive a honra de cantar com ele lá no Bar Brama, em São Paulo. Cantei lá umas três ou quatro músicas com ele. Eu, ele e o Dalvan. Uma grande honra. Tudo daquele momento até hoje Seria você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que vou parto de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Aí depois, Marciano veio a falecer, né? E uma amiga minha, sabendo dessa história Uma amiga minha lá de Porto, São José, Solange Foi fazer uma festa, que ela tem um salão de festas lá Na Porto, São José E me convidou Almir, por que você não vem fazer o Marciano cover aqui no meu salão? Eu falei, bora, vamos É uma brincadeira, vamos lá Arruma o traje aí que eu tô indo E ela arrumou o traje E foi assim, eu fiz uma brincadeira lá Fazendo uma performance do Marciano Todo mundo adorou E foi um grande prazer fazer aqui E depois, fazendo a performance na Confraria da Viola em Londrina O Alcino Alves O Ei Sampaio Teve a ideia de colocar Martiano Fala, a hora que for te apresentar Fala Martiano E eu gostei da ideia, né? Então fui apresentado como Martiano E aí as pessoas em Londrina Continuaram me chamando Ô Martiano, ô Martiano Vou te falar, é maravilhoso fazer isso Eu adoro fazer Não é um deboche Não é uma brincadeira Eu encaro isso como uma homenagem mesmo Uma homenagem a um grande cara Um grande cantor Marciano hoje é uma lenda Marciano está entre os inesquecíveis da música sertaneja E eu faço isso com muito prazer Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade A CIDADE NO BRASIL